Pra gente também é um prazer te receber aqui, é claro que a gente vai conversar muito sobre basquete no programa de hoje, fazer um balanço não só do basquete, mas de outras modalidades ao longo desses Jogos Olímpicos, fazer um balanço, é claro, também da participação do Brasil, da Olimpíada no Rio de Janeiro, o que ficou de bom, o que fica de lição, mas o nosso Caminho do Pode também tem alguns outros destaques, dá só uma olhadinha no que a gente preparou pra você no programa de hoje. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, ao invés de falar de basquete a gente vai pra vela, até avaliando as outras modalidades, falando dos resultados, Martini, Grael e Caena Kunze conquistaram a medalha de ouro, mantendo a tradição da família Grael, foi um grande resultado pra vela, e a gente foi acompanhar o que elas têm feito depois da conquista, como tem sido a rotina delas agora campeãs olímpicas. E só pra gente registrar em termos de evolução do trabalho que o Comitê Olímpico do Brasil fez, a gente não conseguiu atingir a meta, a gente ficou a três medalhas do Canadá, que foi o décimo colocado, que fechou com 22 medalhas, que seria até abaixo do que o Brasil tinha projetado, o Brasil achava que precisaria de 27 medalhas pra fechar entre os 10, e sobre a evolução, 21 modalidades melhoraram o desempenho, 5 modalidades pioraram o desempenho, e uma modalidade manteve o desempenho, então um sinal de que o Brasil realmente conseguiu buscar uma evolução nessa Olimpíada em casa. Já já a gente vai falar mais de vôlei, porque o senhor vai contar pra gente se o Bernardinho continua... Já tá acabando o programa, é só no final, só no final. O senhor vai contar se o Bernardinho continua ou não no comando da seleção masculina de vôlei. Já já a gente vai falar também da história da Rafaela Silva, ela que conquistou a medalha de ouro no judô, e trouxe um exemplo de superação, a gente vai falar um pouco da história dela, e de tudo que ela precisou fazer pra superar aquela derrota de Londres ao longo desse ciclo, até chegar à conquista da medalha de ouro. Bom, a gente tá falando de saudade da Olimpíada, e é claro que essa foi uma semana de reflexão, né, de balanço não só do time Brasil em relação à participação dos nossos atletas, de balanço do comitê organizador junto com a Prefeitura do Rio em relação à organização dos jogos, e também de balanço pro público em geral, né, pra galera que esteve aqui todo dia no Parque Olímpico acompanhando as modalidades, ou em Deodoro, no Maracanã, no Maracanãzinho, a saudade vai batendo, e a gente foi até as ruas pra saber justamente o que o brasileiro achou dessa Olimpíada em casa.